Assim que começou a pandemia por causa do vírus chinês e consequentemente isolamento social, escolas e faculdades lançaram mão do ensino remoto, ou seja, o ensino à distância. Segundo a educadora e diretora da FUNVIC, Maria Rita Contreiras, esse novo método de ensino está atendendo a expectativa de alunos e professores da escola e da faculdade. Existe uma grande diferença entre o ensino à distância e o ensino remoto. O ensino à distância, ele deixa todo o protagonismo praticamente para o aluno, né? A produção de tarefas e conhecimento, ele está muito mais centrado no aluno do que no professor. Isso é muito utilizado no ensino superior, mas essa nova modalidade que é o ensino remoto e que colocou as escolas básicas de frente para a tecnologia da informação, nós temos colhido os frutos muito interessantes sim, viu Mauro, né? Nós organizamos a escola de uma maneira que os alunos tenham uma rotina, né? De aulas online em tempo real. Fora isso, existe uma outra plataforma de atividades, né? Que o aluno, o professor propõe e ele acaba resolvendo essas situações, problemas. E fora isso, a gente ainda tem o suporte da metodologia de ensino. Cada escola tem a sua metodologia. Então, eu posso dizer para você que sim, o resultado é positivo, né? Nós temos avaliado esse desenvolvimento e esse aprendizagem. Lógico, ele não é 100%, porque existem graus de saberes e grau de aprendizados. E nós estamos atentos para repor tudo isso para aquelas crianças que tiverem algum tipo de déficit. Mas, no geral, nas avaliações diagnósticas que a gente faz, tanto internas quanto externas, que nós também somos submetidos, os resultados são muito positivos. A diretora destaca ainda que o método à distância resistiu por tanto tempo, mas teve que mudar rapidamente por causa da pandemia e do isolamento social. Esse processo de educação deve ganhar força e continuar assim que a população receber a vacina contra a doença. É uma tendência, né? A gente já vinha ouvindo falar antes da pandemia, numa mistura de ensino presencial com ensino híbrido, no sentido de explorar ainda mais essa tecnologia da informação, que faz com que o aluno se interesse mais por um determinado assunto, visto as condições que ele tem de acessamento de links e etc. Então, o que a gente espera é que, apesar das vacinas, apesar da probabilidade da diminuição e a gente vê que a curva já começa a ficar um pouco mais razoável, as pessoas mais conscientes das suas condições de proteção, a gente percebe que é uma tendência sim, tá? A partir do ano que vem nós termos uma parte de ensino presencial com trilhas de aprendizado e uma parte de ensino à distância, ensino remoto, né? Lógico, com a tutoria do professor, mas uma parte desse ensino sim em casa. Desde o início da pandemia do coronavírus, mais de um bilhão e meio de alunos pelo mundo tiveram que estudar através do ensino à distância. E enquanto os testes com as vacinas não apresentarem resultados positivos e confiáveis, a educação deve seguir por este caminho. E o computador e o celular serão ferramentas cada vez mais utilizadas. O ensino online, ele é feito de forma remota, tá? Ele é feito através da internet, o professor num ponto, o aluno no outro e nós em tempo real fazemos a interação ministrando conteúdo, né? O ensino presencial é aquele em que o aluno está diariamente na escola, na presença do professor, tá? São muitas questões ainda, Mauro, para a gente pensar e buscar um caminho, né? Porque esse ensino, do jeito que a gente vem conversando, os pais não têm a obrigatoriedade de enviar essas crianças para a escola enquanto houver a calamidade. E se isso acontecer, né? O professor, a escola abre, já existe a possibilidade de ser presencial, mas uma parte dos alunos pode ainda estar em casa. Então, nós vamos ter que nos adaptar a uma tecnologia da informação, mesmo presencial, tá? Então, mesmo presencial, a gente vai ter em alguns momentos que pensar em transmitir esse momento interno para fora da escola. A tecnologia da informação, ela não tem em volta, né? Haja visto por tudo que a gente vivencia, né? Hoje, sobreviver sem um aparelho celular, um smartphone, é praticamente impossível, né? Nós recebemos todos os tipos de informação, desde financeiras e saúde e tudo mais, né? Então, veio para ficar. A pandemia acelerou, né? Esse momento, mas cada dia é buscar o aprimoramento.